Eu estou aqui com o Miguel Arcanjo, que é uma das lideranças do MPM, Movimento Popular para Moradia, e que tem conversado com a gente para construir esse evento de Facebook que nasceu a partir de uma indignação coletiva diante de um fato que foi narrado para nós, de que teria sido negada até a venda de um prato de comida pelo dono do restaurante Peixinho, um relato que foi feito nas redes sociais, e que segundo o relato, nem pagamos, ele aceitou porque ter um carrinheiro jantando no estabelecimento dele seria algo que não faria bem para o negócio dele. O dono do restaurante Peixinho deu uma resposta nas redes sociais, Miguel, dizendo que não foi bem assim, que ele só pediu para esperar, enfim, ele teve o seu direito de resposta também. E a despeito disso, de ter dado uma resposta ou não, a verdade é que nós temos conversado sobre esse evento junto com o Miguel, junto com outros companheiros de luta e de militância, e a conclusão que nós chegamos é que os companheiros e as companheiras carrinheiros e carrinheiros sem tetos não querem só comer, eles têm outras necessidades também. Então eu queria que o Miguel Arcanjo, que está aqui com o seu filhinho Hamilton, falasse para nós quais são as necessidades, além de um prato de comida, que imagino que sejam muitas, mas basicamente maiores hoje dos nossos companheiros e das nossas companheiras carrinheiros e carrinheiras sem teto. Bom, eu primeiro fico feliz com a participação de todos vocês, que eu acho muito importante, que vejo que tem mais gente que está vendo a situação do povo e vejo que sozinho eu não consigo fazer nada, que tem mais companheiros e tudo, e chamo todos de irmãos, de amigos, porque quem está na luta do povo é meu companheiro também e é meu irmão de luta. Achei muito legal e até conversei com alguns sem teto, carrinheiros mesmo, que estão nessa luta e sabem o que é passar pelo preconceito, realmente é doído mesmo, mas achei legal mesmo, muito bom. Mas eles também querem mais alguma coisa, que na verdade seria muito bom, mas o povo precisa desses programas do governo, que esses sem teto estão lá porque não conseguem financiar uma casa ou alugar até. Então eles estão pleiteando, esperando sair pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa do PT mesmo, é um programa do governo federal, para sair essas moradias. E se nesse processo de impeachment aí, se travar tudo isso aí, esse povo vai ficar sem chão. Vão ser despejados, com certeza, porque só não foram despejados, porque a gente tem o apoio do governo. Senão, se mudar de governo, o povo não vai ter o que fazer. E algumas senhoras também vivem sozinhas lá nesses barracos, elas têm somente, cuidando das crianças sozinhas, porque foram abandonadas pelos maridos, só tem o Bolsa Família. Então, essa renda mensal oferece a salvação para eles, sabe? É muito importante. Então, eu assim, como vejo que o povo já vem sofrendo há décadas, então algo tem que ser feito. Não somente, talvez, pelo comida, mas algo que mudasse realmente as raízes, né? Fizesse alguma coisa mais ampla, talvez um protesto aí para evitar o impeachment, né? E continuar esses programas aí que são essenciais para o povo, né? Então, a gente pede a Deus que dê tudo certo, né? Que a Dilma consiga vencer essa situação e que muda esse jogo, né? E a minha posição é essa, o povo precisa de comida sempre mais, o povo precisa de mais coisa além de comida, né? Aí tem a Dambusa que fala que o povo não quer só comida, aí eu falo que quer saúde, educação e moradia. E mais ainda, se puder, né? Um pouco de lazer. Arte. Arte, né? Miguel, você está sabendo que existe uma proposta da Frente Brasil Popular Nacional de chamar os estados em suas frentes populares estaduais, aqui no Paraná, é o Fórum 29 de Abril, né? Essa frente que representa a Frente Brasil Popular no Paraná, a fazerem um ato nas assembleias legislativas pela manutenção do programa Minha Casa Minha Vida e também contra os atos golpistas que estão sendo deflagrados aí desde quando acabaram as eleições da presidenta Dilma, né? Você está sabendo que pode ser que venha alguma coisa para o dia 18 de janeiro agora para a nossa LEP, para a gente fazer um movimento na LEP aqui? Sim, eu estou de acordo e até acho importante isso, porque para o povo conseguir alguma coisa, é só com mobilização popular. O povo tem que estar unido e tem que estar mobilizado. E para conseguir alguma coisa, tem que ser realmente com mobilização e todos estão de acordo, o pessoal vai também. Muito bom. Então, diante disso, essa conversa com o Miguel, está vindo aqui no nosso evento informar que está cancelado o jantar que a gente faria no Peixinho ou na frente do Peixinho, a gente estava discutindo ainda isso, né? Por considerarmos que nesse momento, mais importante do que um ato individualizado de repúdio ao restaurante Peixinho é um ato coletivo de construção de um relacionamento com os nossos companheiros e as nossas companheiras, carrinheiros e carrinheiras sem teto. Então, eu peço a todos e a todas que estavam se propondo a pagar o jantar no dia que está combinado no nosso evento, dia 15, eu acho, não lembro, agora estou fora do Face, para a gente fazer o jantar lá, né? A disponibilizarem ainda esse mesmo valor para que o mesmo número de carrinheiros ou carrinheiras e carrinheiros que iam jantar lá no Peixinho possa comparecer a esse ato de protesto na Alep, que provavelmente vai ser no dia 18 de janeiro, a gente confirma isso depois, né? E não perder um dia de trabalho, porque se for no dia 18, é uma segunda-feira. Então, esses 30 reais ou 50 reais que seria pago de jantar, a gente estaria contribuindo com a diária desse dia de trabalho dos companheiros para que a gente pudesse começar a conversar. Nasce aqui, então, Miguel Acanjo, um novo evento que passa a se chamar Movimento de Amigos e Amigas dos Carrinheiros e das Carrinheiras Sem Teto. O Miguel Acanjo passa a ser um organizador também desse evento, junto com o blog do Charuto. E eu passo para você a palavra para as suas considerações finais sobre essa transformação do nosso evento. É, realmente, o que eu disse é isso. Eu fico feliz em saber que tem mais gente engajada na luta a favor do povo, né? Então, acho que nós temos que estar unidos, né? E atentos também, porque os golpistas, eles são espertos, eles jogam sujo. E o povo não é burro, sabe? Eles sabem que estão tentando dar um golpe, né? Legal! Então, estamos juntos nesse novo evento, com esse novo formato. Fica cancelado o restaurante O Peixinho, que a gente passa a trabalhar com uma amplitude dentro desse assunto muito maior. E ficam todos e todas convidados a se somarem nesse novo formato do nosso evento, que nós vamos construir juntos. Obrigada, Miguel Acanjo. Eu sou Tânia Mandarino, para o Charuto Blog. Tânia Mandarino, para o Charuto Blog. Obrigado.